Boa noite. Boa noite. O senhor é? Meu nome é Eric. Sorriso, gostei. Gostou? Você faz o que, querida? Bom, eu tenho alguns restaurantes aqui no Rio. Hum, empresário bem sucedido. O restaurante é do quê? Eu tenho um restaurante de carne, um restaurante italiano, tenho dois japoneses, um português e um cafezinho. Só falta o Silvio Santos e um papagaio. Só falta. A gente já tem a fiega pronta. O senhor é dano de restaurante, correto? Sou. Também responda, afinal, sopa é janta? Como é? Sopa é janta? Sopa não é janta, obviamente não. E aquela coisa, tem sobremesa diet? Temos frutas, já, querida? Eu saio da minha casa pra comer ameixa, porra. E nem sobremesa diet, né? Mas não, mas quem teve diabetes, eu tive, por exemplo. Não como sobremesa. Ah, tu diabetes agora tem que ficar em função do teu menu, querida. É tipo menu infantil, não tem que ter menu infantil pra criança. Por quê? Eu sou infantilizada. Porque a criança come o que a gente come. Minha filha tem um ano e oito meses, vou dar tartarinha de salmão pra ela? O meu filho tem um ano e dez meses. A minha tem um ano e onze. E o meu também, na verdade. O meu tem trinta. O cliente tem sempre razão? Não. Escroto? Você fica bolado quando pede pra voltar ao prato? Não. Será que é teu saco no heavy oil? Não, não, eu gosto quando pede pra voltar ao prato. Pra você poder zoar o cara, né? Não, não. Pra gente poder consertar o prato do cara. Quem é ele? Vamos dar nomes. João. João o quê? Não sabe nem o nome dos clientes. Se a sugestão do chefe é tão foda assim, por que ela não está sempre no cardápio? Porque a gente tem sempre que trazer duvidades. 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 Obrigado. O que é a sua especialidade? A minha especialidade é de cozinha mediterrânea, vamos dizer. O que é essa porra? Cozinha francesa, italiana, espanhola. Ah, você sabe fazer espanhola? Eu quero fazer um pouco de espanhola. Eu faço também. Direto. Trabalhar em um restaurante italiano é massa? É muito massa, cara. Se não gostou, não precisa fazer a simpática, não. Eu já saquei toalhé há muito tempo. Você pode ficar seríssimo. É, obrigada. Quatro dá pra três, mas eu dei pra quatro. E aí? Se a conta fecha? É, bom, né? Promoção. A gente dá pra quem a gente quiser. A conserva de ovos verdes é um destaque da nossa alta gastronomia de rodoviária. É um prato típico, né? Típico da morte, né? É. Se os acompanhamentos são à parte, não concorda que eles deixaram de ser acompanhamentos? Já viraram uma coisa só. Se eles são individuais, como é que eles estão à parte? É impossível. Às vezes é questão de que você pensa dois minutos, né, doutor? Vou tirar essa palavra. Qual o nome do seu restaurante? Maria e o Boi. É um restaurante de carne. E de Marias? A gente serve mais bois. Bois vão lá querendo comer Marias. Cara, é. Maria e o Boi, qual o nome do outro? Prima Brusqueteria. Você não tem restaurante, você tem indiretas, né? Eu tenho. Mariana, aquela vagabunda. Carnes e pizza. Se eu chegar com cinco minutos para fechar o seu restaurante e pedir mesa para 37 pessoas, o senhor aceita ou enfia um extintor de incêndio no meu corpo? Acho que tem uma terceira opção, mas... Tem que enfiar no seu corpo. Por que existe taxa de serviço em self-service? Não sou eu que estou me servindo? Eu tenho que pagar para quem? Cinquentinha para você? É, por um lado, sim. Não, nem todo tem, né? É verdade que o 10% não fica bugar som? Quer dizer, não sei. Pode ser que seja verdade. Um garçom amigo meu já me conrelatou... Qual o nome dele? João. O sobrenome? Não sei, se eu não sabia do cliente, vou saber do garçom. O senhor pode me garantir que sempre me dará uma boa comida? Porra, sempre. Senhor, eu já estava preparada depois de Rodrigo Lombardi, agora vou ter que falar com o senhor. Ô, merda. Todo respeito, não. Qual a grossura média de um pau a metro? Um pau a metro ou um pão a metro? Eu vou falar de pão aqui? Eu vou falar de pau, porra. Diria que é brasileiro? É. Você não conhece todos os tipos de pau, os francês, italiano, Maria é minha prima. Olha, boy. Mas eu não sou especialista em pau brasileiro. Você não é brasileiro? Eu sou. Então, porra, fala do teu, meu irmão. Bande o teu peixe, frente ao pau. O que houve, cara? Não, nada. Se pedem farofa, você oferece a linguiça? Quando a farofa é de linguiça, eu acho que é importante, né? Mas ele leva só a farofa e faz. Pronto, senhor. Qual o segredo de um cuscuz molhado? A manteiga. Você que passa a manteiga? É claro, a gente joga a manteiga. Em quem? São cuscuz. Em João. Qual o melhor jeito para saber se a baguete que eu amassei está crescendo? Tempo. Ih, aqueles que demoram com a baguete? É, demora um pouco. Perfeccionista? Não, paciente. Não, a gente tem que ter paciência. Demora a baguete crescer? Vamos ver, vamos lá. É, depende se a fermentação é natural, se a fermentação é forçada. E qual a sua fermentação? Depende da situação. Se tiver com o João? Se tiver com o João, a gente tem que dar uma forçada. Com a Maria? Natural. E com o boi? Com o boi a gente tem que evitar, cara. E com a tua prima, com a brisca dela? Já serviu uma mesa de quatro? Mesa de quatro, mesa de seis, mesa de oito. Vai beber piranha, senhora? Também vamos levar da ruína, tá ligado? Doutor, eu pedi uma rabada e o garçom colocou a linguine. Reclama com quem? Reclama com o João, pô. Exatamente. Gostei. Agora tá entendendo. Uma atriz com um bife coberto com um delicioso ovo em sua cabeça, uma Elizabeth a cavala. E um arroz meio ultrapassado com um parque temático, é um arroz aberto carreteiro. E um bife galã e sobrando no molho, é um filé a parmeia da equine. Um dono de restaurante ficou preso na lama. É o Alex Atola? Uma batata rebolando no forno, uma batata gretinada. Concordo. Julgou a minha coisa? Eu não julguei o nome escroto do teu restaurante, tá julgando as minhas piadas. Quando eu fizer agora, você pode falar assim, olha, querida, deixou de desejar, tá? Tá. Fui a um estabelecimento onde ofereci o nhoque na entrada. Achei que faria uma revenção, mas acabei por fazer amor. Isso é comum, doutor? E como se desliga um strogo nof? Ué, não ia julgar, não ia fazer. Aquilo se não se queria. Ué, essa eu gostei. Você gosta de camarão? Lá gosta. Um prato triste é um soflê? Batata que nunca se casa é batata solteira? Qual o argumento principal do arroz, a piama, um tese? Gostou de todas? Essa eu gostei. Se você gostasse, vai assim, excelente. Excelente, brother. Excelente, oh, oh, excelente. Tá? Eu não decorei tudo, mas já, eu vou tentar. Se eu xingo o bife, ele fica acebolado? Excelente. Excelente, brother. Excelente. Então tá, sempre que gostar, você faz isso. E depois, aqui você não se cria. Deixou, aqui você não quer dizer, deixou desejar. Desejar. Tá? Tá. Seu parça nos finais de semana e a bife é a rolê? Desejar. 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 Pro cliente que tá com pouco tempo, o senhor oferece uma salada capressa? Essa não fez nenhum sentido, cara. Então, no sentido é... Não, não. Não há sentido. Eu faço continência. Não, 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 não. Não há sentido. Tá? Tá. Um feijão que ora é um feijão fradinho? Excelente. Excelente. Já pensou que um cliente mala temar que se fuder? Não fez sentido. Não fez sentido. É isso mesmo, cara? Então, quando não fizer sentido, você faz... Ei! Eu sou coelho! Ah, minha boca chegou, seu futeu cheio de fogo! Por que ao invés de batata gratinada, o senhor não serve batata gratinouque satisfazendo a barriga e o espírito dos clientes? É isso? Excelente! Vou abrir um restaurante que serve queijo de cabra e macarrão ao pesto. Posso batizá-lo de cabra da pesto? Pode, pode. Excelente! 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 Se eu abrir um restaurante árabe com um show de stand-up, posso chamá-lo de tahine de quê? Eu sei boa pra caralho também. Boa pra caralho, é. Que eu amo, que ele não precisava fazer isso Por que na política e nos restaurantes eles servem a direita e retiram a esquerda? Escapa dessa pergunta engajadona com uma dança inzentona Excelente Muito obrigada, senhor Tchau!